Aqui comigo agora, lembre-se que você ontem assistiu a entrevista ao vivo com o prefeito de Tobias Barreto, atual Diógenes Almeida, que esteve também ontem no Ministério Público Federal e na Polícia Federal, levou documentos. E aqui ele exibiu documentos que em um deles há literalmente uma referência à declaração falsa à Receita Federal que eu mostrei na tela. Dilson é o ex-gestor, Dilson foi prefeito de Tobias Barreto, cujo mandato terminou em 31 de dezembro de 2016. Ele antecedeu a Diógenes. O que foi que realmente aconteceu? Boa tarde mais uma vez, viu? Dilmar, boa tarde. Boa tarde, deputado. Olha, eu, há oito anos atrás, encontrei uma missão. E agradeço a Deus de estar aqui hoje e a você, Dilmar, e a Rede, porque depois de tantas apresentações do gestor atual Tobias Barreto, do senhor Diógenes Almeida, eu precisaria. É necessário. E a Rede Atalaia me deu essa oportunidade. Eu peguei uma missão há oito anos atrás que o povo do Tobias Barreto me deu de quatro anos e depois me renovou por mais quatro anos. E naquele momento que Deus me deu junto com o povo do Tobias Barreto, Dilmar, deputado Dilmar, que eu sei da sua luta na política, eu não olhei pelo retrovisor. Eu digo, eu tenho que marchar. Eu tenho uma responsabilidade que o povo de Tobias me deu. E comecei a viajar a Brasília, fui na CNM, fui nos deputados, todos os deputados federais, os senadores de Sergipe, deputados estaduais, governos do Estado, para montar a minha trajetória e a plataforma de trabalho. Mas não olhei o que a ex-prefeita Marli deixou o cargo em dezembro e assumiu em janeiro, o que ela fez, o que ela não fez. Eu fui buscar a forma de cuidar, de levar esperança para aquele povo de Tobias Barreto, que tanto precisava e sonhava, e dizia, não culpando os prefeitos que passaram, entra prefeito, sai prefeito e depois de Luizinho, Tobias Barreto nunca mais acertou. Aí eu venho nessa história da minha vida, dedicado, porque eu não sou político profissional, através do movimento de igreja do Cusílio de Cristandade, igreja católica, vamos tentar, vamos tentar. Não olhei para o retrovisor. Certo, mas especificamente sobre o caso especificado. E aí, Gilmar, é sobre este caso que eu vou chegar. Eu fui buscar captar recursos, como disse. Fui captar recursos em relação às nossas dívidas de compensações de INSS, do FUNDEF, do FPM, para poder trabalhar. Bom, fui buscar. E fiz compensações administrativas, compensações previdenciais administrativas, dentro dos direitos, como nos diz e nos orienta o Tribunal de Contas do Estado do Sergipe. Vá buscar as dívidas que você tem dentro dos direitos. Ele disse ontem aqui, e segundo ele, a Receita confirma, de que você, como prefeito, quis fazer uma compensação declarando à Receita que tinha recursos do Fundo de Saúde de 2009 para receber e que o fundo, na verdade, só foi criado em 2010. Aconteceu isso? Não. As compensações previdenciárias foram com todos os setores da administração, junto ao escritório de contabilidade da gente, e que ela avança em todos os setores da administração. Não dessa forma que ele diz. E outra, está na luta da busca cível, da busca judiciária. Mas havia recursos do Fundo de 2009, quando, na verdade, o fundo só foi criado em 2010? Olha, nós temos as nossas compensações que o que ele está dizendo está sendo aprovado e comprovado dentro das compensações que nós estamos fazendo, que nós fizemos previdenciária junto à NSS. Nós estamos na luta administrativa e jurídica com a NSS. Mas o que eu não consegui entender é por que ele está dizendo que eu, o prefeito Dilso, destruí Tobias Barreto, porque em oito meses, João, em oito meses de administração, Tobias Barreto quebrou. Certo, mas a pergunta, aí é uma questão política, me permita aqui, porque o nosso tempo é curto. No rádio seria mais tempo, a gente falaria sobre isso. Mas houve ou não houve declaração falsa, informações que não eram verdadeiras para a receita? Não, declaração falsa nenhuma. Compensações de direitos previdenciários com o escritório que foi feito administrativamente e está sendo avaliado. Ele esteve no Ministério Público Federal ontem e esteve na Polícia Federal, sugestão. Que você acata ou não acata, porque eu não sou dono da verdade e me engano bastante. Por que você não se apresenta espontaneamente? Vai se apresentar não, mas chega lá espontaneamente. Olha, eu estou aqui, Ministério Federal, Polícia Federal, eu sei que o prefeito esteve aqui e eu estou me colocando à disposição para prestar todas as informações necessárias sem esperar pela convocação, pela intimação. Porque isto foi terça. Primeira participação minha... Foi ontem, né? É, terça, quarta. Foi ontem, exatamente. Não, foi quarta, foi quinta, quinta-feira. É, terça, quarta, né? Foi a sexta. A primeira atitude minha está vindo no seu programa. Eu lhe agradeço, coração. Por isso que eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço. Agora, o que eu não quero é que justifique que em oito meses... Entendi, entendi. Por quê? Se existe judicialmente um processo de compensação previdenciária, isto não atingiu os oito meses de governo dele. Mas você se coloca à disposição do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, independente da atribuição da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, de convocá-lo, de intimá-lo, de investigá-lo? Já vou, já estive no nosso escritório administrativo, que cuidou da minha gestão e cível, para a gente já ir. Porque eu tenho que dar o passo, eu que tenho que dar o passo. Exatamente, ir lá pela semana, por exemplo. Justamente. Eu estou dizendo isso porque no meu primeiro mandato, me lembro que eu fui acusado duas vezes, era o quê? Era assédio sexual, não sei o quê, de usar servidor da Assembleia, receber dinheiro. E eu mesmo pedi oficialmente ao Ministério Público Estadual para que me investigasse. E, graças a Deus, isso não foi ativado porque nada foi provado. É apenas uma sugestão, porque você não é obrigado a fazer o que eu faço, assim como eu não sou obrigado a fazer o que você faz. E eu tomarei todas as providências e farei, e agradeço, já é que eu estou aqui hoje. Perfeito. É o começo. E nós estamos à sua disposição e vamos divulgar tudo. Agora, Gilmar, é o seguinte, olha, o prefeito de Ordem tem que avançar. Ele, em oito meses, que não tem, vem acusar o desastre. Vamos discutir isso na rádio, tem mais tempo, viu? Na segunda-feira, o Edilson vai dar para você. Mas está aqui, olha. Está ok? Por favor. Pois não. Reunião administrativa do prefeito, dia 29 de novembro de 2017. Certo. Perfeito. Ela arrecada. Sim, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. É só, eu vou voltar. Ela arrecada, Gilmar. Sim, foi não, sim. 6 milhões e 200. Certo. E gasta, ainda falta, 500. Pronto. E aqui está a administração. Tudo isso a gente está conversando. Eu deixo com você. Deixa o seu começo comigo, por favor, tá? E na Mix FM, na segunda-feira, o Edilson vai ligar para você. E aqui está a certidão negativa que eu deixei para o dia 22 de março de 2017. Isso. Garanto que na segunda-feira o Edilson vai ligar para você no programa da Miss. Um abraço. Tá ok? Um abraço. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Nilson Agrippino, que é prefeito, é, foi prefeito de Tobias Barreto, filiado ao PT.